A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Autarca catalogou este setor como uma das mais valias do Conselho. O Conselho-Geral agradece a todas as pessoas que, com o seu esforço, empenho, dedicação e, muitas vezes, sacrifício, trabalham no dia-a-dia para dignificar o ensino do país e deste agrupamento em particular. Cabe ao órgão colegial de direção, designado Conselho-Geral, a aprovação das regras fundamentais de funcionamento do agrupamento, as decisões estratégicas e planeamento e o acompanhamento da sua concretização. Para além disso, o Conselho-Geral tem a capacidade de eleger o diretor que, por conseguindo, tem de prestar conta. O diretor é um rosto e um primeiro responsável dotado da autoridade necessária para desenvolver o projeto educativo do agrupamento e executar localmente as medidas de política educativa. Daqui resulta que o diretor é, assim, aquele a quem poderão ser imputadas responsabilidades pela prestação do serviço público de educação e pela gestão dos recursos públicos postos à sua disposição. Neste âmbito, e sendo o Conselho-Geral o órgão que elege o diretor e no qual estão representados os agentes do processo educativo e todos os que mantêm um interesse legítimo na atividade e na função do agrupamento, este espera que o diretor desempenhe as suas funções de acordo com os princípios gerais, nomeadamente da igualdade e da participação e da transparência, integrando o agrupamento na comunidade que serve e estabeleça a interligação do ensino e das atividades económicas, sociais, culturais e científicas, contribuindo para desenvolver o espírito e a prática democráticas e que assegure a participação de todos no processo educativo. O agrupamento de escolas templários resultou da agregação de três unidades orgânicas com realidades muito diferentes. Este facto não é, com certeza, alheio o número de candidatos que concorreram ao cargo de diretor, oriundos de cada uma das estruturas orgânicas. Já agora aproveito esta oportunidade para agradecer a todos aqueles que me incentivaram a candidatar-me a este cargo. No entanto, a partir deste momento, deixei de ser candidato eleito associado a uma estrutura e passo a ser diretor do agrupamento de escolas templários e, portanto, serei um diretor para todos os elementos da comunidade escolar. Alunos, professores, funcionários, pais e encarregados de educação do agrupamento. Para com todos, teremos, eu e a minha equipa, a mesma atitude, procedimento e atenção, o cumprimento rigoroso das normas legais internas, mas visando sempre o bem-estar de toda a comunidade escolar. Quero, desde já, deixar uma mensagem tranquilizadora, de confiança, de estabilidade e mostrar a minha total disponibilidade e colaboração com todos os elementos da comunidade escolar. O agrupamento de escolas templários apresenta-se como uma união de três entidades com dinâmicas e realidades muito distintas, cada uma com especificidades muito próprias, desde aspectos de ordem geral a questões do pormenor. O grande desafio que esta direção tem pela frente é o de conciliar as diferentes realidades e sensibilidades, harmonizando procedimentos e práticas pedagógicas, e é, de facto, neste espírito de grande família, que já hoje conseguimos conscientemente afirmar que tomar, felizmente, ao nível de ensino, está bem. Então, o ensino de qualidade, nos vários graus, é, de facto, uma das grandes mais-valias, hoje, no nosso Conselho, face àquilo que é até a região e o país. E, portanto, obviamente, também, enquanto Presidente de Câmara, neste momento, dar esse reconhecimento público a todos os intervenientes na comunidade escolar, porque só o facto com a tal cooperação é que se consegue este resultado magnífico de ter, hoje, perfeitamente assumido pelo ensino de qualidade que todos vivemos. Dizer, de facto, que, também no fundo da expressão àquilo que foi já o sentimento e a liberação de Câmara, já de 30 de maio, em que, para além de reconhecer o trabalho envolvido até a este momento, também tomar em consciência um voto de desejar, mais do que desejar, estarmos convictos que o trabalho, sendo difícil, estamos a falar de um universo muito significativo desta comunidade escolar no âmbito deste agrupamento, mas estamos convictos que, de facto, a experiência adquirida, designadamente, pelo novo diretor, o professor Carlos Ribeiro, aquilo que são os seus conhecimentos, aquilo que é o seu trabalho, ao nível da cooperação com os vários intervenientes nesta grande comunidade escolar, é uma garantia de que o trabalho, nos próximos quatro anos, vai ser bem-sucedido, mas também para aquilo que é certa dificuldade que irá encontrar, e, portanto, também no sucesso do seu trabalho, será a recompensa da dificuldade, dos sacrifícios com que vai enfrentar estes próximos anos.